Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Granada Informática E como eu sempre faço, né gente Tá um pouco sujo os materiais que eu peguei da sucata hoje, né Então eu fiz um vídeo aí que vocês viram que eu peguei aquele notebook aqui, tá vendo? Olha lá o notebook aqui Peguei esse notebook e os HDs, né Agora eu vou mostrar com mais calma o que que é Só que eu passei em uma outra reciclagem, cara Olha o que que eu achei Aquele mouse, aquele teclado ali Foi nessa caçada aqui, ó Foi nessa reciclagem aqui que eu peguei o notebook E os HDs Só que quando eu já tinha fechado o vídeo Que vocês devem ter visto antes, aí vão ver anteriormente Ele me deu aquele teclado, eu não sei se tá funcionando, entendeu? Aí o que que aconteceu? Eu fui numa outra reciclagem lá perto e achei esse computador aqui, cara Tá vendo? Ele não tava aberto Agora o que que eu vou fazer? Eu tô passando aqui a minha sombra, né E eu vou, esses são meus cachorros, gente, aí não adianta Ó, eu tirei a tampa, gente, dá uma olhada aqui Tava assim, ó, olha como é que isso aqui tava Tava com a tampa entorta, tá vendo? Mano, que aqui tá muito sol, gente Nem eu tô enxergando direito Tomara que vocês estejam, vão enxerguem direito Cara, mas olha o que que veio, cara Olha a maquininha Olha a maquininha E outra, olha a placa de vídeo que tem aqui, gente Eu sei que é das antigas, gente Mas dá uma olhada aqui Olha isso aqui Ó 9000 GT, cara, eu sei que é fraquinho Mas, cara, eu venho com placa de vídeo E, ó, olha que legalzinho Cara, veio com placa Wi-Fi o negócio Não é brincadeira, gente Quanto que eu paguei dessa maquininha aqui? Ó, uma fonte buco no case É uma fonte dessa aqui Eu tenho uma lá, cara Você entendeu? Se tiver funcionando, já valeu Eu paguei 40 reais esse gabinete aqui O cara queria 50 Não arredou o pé, cara Falei, ó, pago 40 Aí eu paguei 40 Ó, os HDs que vieram Acho que eu devo ter mostrado já pra vocês, ó Dá caçado, ó Vem esse HD de 500GB Ó, paguei 8 reais esse HD Olha, olha o HDzinho Juntos pra você, 8 reais, gente Ó, vou deixar aqui Os outros são menores de capacidade Mas eu acabei pegando Deus te explicar Vou explicar pra você, ó 160GB É, ó, SATA Ó, outro SATA Tá sujo, gente Tá vendo? Mais, ó lá Mais um de 160GB Legal que eles são 7200 RPM Tá vendo? Esse aqui é Agora esse aqui não é, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Beleza? Peguei esse aqui de um HD de 80GB, ó Conexão SATA também Aparentemente, ó Vai estar em ordem, tá? E eu peguei esse aqui, cara Mas eu acabei vendo que, ó Depois que eu vi, tá vendo? Agora eu vou explicar Por que que eu peguei esses HDs aqui, gente Por causa do seguinte Esse velhinho aí, ó E me deu esse notebook aqui Certo? Eu paguei, gente Ó, dá uma olhada nesse notebook Ó Olha o notebook como é que tá Olha Tá sem HD só E tá sem carregador Mas, cara, a tela não tá Tá inteirinho esse notebook, cara Tá vendo? Esse aqui é uma caçada nova Que eu fiz, gente Entendeu? Então, às vezes Eu queria só levar esse notebook Mas o velho falou Pô, mas o cara vem e leva tudo E pagar R$8,00 esses aqui Vocês viram no vídeo anterior Que tinha os HDs mais antigos Então, o que que eu fiz? Eu peguei os melhores HDs que ele tinha Que eram esses aqui, entendeu? Pra poder levar esse notebook aqui Por R$12,00, gente Eu paguei R$12,00 esse notebook aqui Dá pra acreditar? Não sei se tá funcionando Ok? Mas, cara, tá inteirinho Olha isso aqui Olha Esse acabamento aqui É muito difícil você ter Esse acabamento no local Tá vendo? Tá faltando só ali Mas isso aqui é difícil Então, prova assim Que o notebook, cara Ele tá conservadinho E eu tenho peça desse notebook Eu tenho HD desse notebook Esse é bonito Porque aqui na minha região É mais comum Não sei se tiver funcionando Não se tá funcionando Se tiver funcionando Vai ser um achado Né, gente? Tá? E outra Esse acabamento aqui É difícil você achar Isso aqui Esse acabamento também é difícil achar Beleza? Então, isso aqui foi uma caçada Agora, aqui, velho Olha E esse teclado da Multilaser Olha que legalzinho O teclado da Multilaser Olha aí, ó Essa tecla quebrada aqui Mas o que que vai fazer? Nada é perfeito Não dá pra trocar Eu tenho a tecla aí Com a tecla de um De um outro É... Teclado, né? Entendeu? Mas tá aí, gente Olha aí, ó Eu não sei se ele tá funcionando Parece ser... Eu não sei se ele é iluminado, gente Eu não me... Olha, eu não sei Tá? Mas tá aí, ó Então, isso aqui é de uma caçada Agora, aqui, velho Olha só Eu paguei 40, cara Porque eu já tinha... Eu bati o olho por dentro Ó Cooler Olha Processador Placa de vídeo, gente Olha só, cara Olha isso Das Otaque Eu sei que é antiguinha, velho Pô, ó Tem até a placa wireless Olha lá Tá? Vou ver o contém de memória, ó Só vê o sem HD, ó Drive de DVD Mas ele é IDE ainda Tá vendo? Não, mas vamos ver aqui O que que tem de memória, ó Ó Cara, 2GB DDR800, cara Top, hein? É top pra DDR2, velho Deixa eu colocar aqui Ó E vamos ver essa aqui Ó Olha lá, gente 2GB da Kingston Cara, 40 reais Posso falar uma coisa pra vocês? Só nessas memórias aqui Eu já tenho 40 reais Só nas memórias Olha a fonte que veio, ó Eu vou virar pra vocês verem melhor Olha aí, ó Ó Blue case, ó Tá vendo? Então veio uma fonte Ó Vem uma placa Eu não sei se tá funcionando a placa Tá? Placa de vídeo, cara E placa wireless, cara Isso aqui foi campeão Essa aqui foi uma chata Entendeu? Então tá aí, gente Ó Agora o que que eu vou Vocês sabem o que que eu vou fazer agora? Eu vou testar todo esse lote Eu vou guardar Vou higienizar isso aqui um pouco Não vou colocar na minha boca Esse gabinete tá muito sujo Né? E aí o que que eu faço depois? Eu faço o teste desse material com vocês Vou tentar ligar o notebook Não sei se eu tenho a fonte, né? O teclado dá pra usar o HD E esse computador dá pra ligar, cara Entendeu? Então é isso aí, gente Ó Então esse vídeo aqui é pra mostrar Do que eu paguei Eu paguei Então eu paguei ali Naquele lote dos HDs Com o teclado e o notebook 22 Beleza? E aqui eu paguei 40 62 reais Esse lote Beleza? As coisas estão um pouco mais caras O pessoal tá começando A cobrar um pouco mais caro E o que que tá acontecendo? Não tá tendo material, cara O amigo meu da sucata, capitão Tá fechando Vai abrir uma adega na frente lá E vai parar com o reciclado Então vai ser um lugar a menos Pra eu poder tá caçando Então eu tive que ir agora Um pouco mais longe Pra poder pegar esse material Senão não ia ter material pra vocês Pra mostrar pra vocês da caçada Tá bom? Então é isso aí, gente Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Né? E ativem o sininho das notificações O Gano Informática agradece Uma boa tarde a todos E aí E aí E aí